Olha só, seu cobra, esse negócio de casamento não precisa porque já estamos unidos aqui no paraíso e a gente só vai se separar se a gente morrer um dia, tá certo? Afinal de contas, não está nem mais aqui quem sugeriu. Vai embora. Ai, eu vou embora. Na verdade eu vou fazer meu cúper matinal, que eu costumo fazer todas as manhãs ali no canal do Marapedia. O que ele está fazendo, Eva? Ele está inserando aí, né? Ah, Eva. Está bem bonito. O racuxi aqui é longe pra caralho, hein? Oh, figurino escroto que eles fizeram. Vai, faz a cobra, é um personagem muito legal. Vai, se fode, vai. Ah, foda-se, eu vou embora, Rolando. Não, pro fundo não. Já sei, ó. Pegando a manhã. Vem que, vem que, vem que, cano. Vem que, vem que, vem que, cano. Ô, saci, me ajuda, que aqui está foda. Valeu, galera, tchau. Tchau.